Olha, eu acho que o governo está adotando uma estratégia que retira do contribuinte ao invés de cortar os seus próprios gastos. É evidente que cabe ao contribuinte exigir a reposição do que lhe pertence. O cálculo é 6,5. Fora disso é tomar do contribuinte o que o governo lhe deve. E o governo não faz nenhum esforço de contenção dos seus gastos, não realiza a reforma administrativa, não reduz o tamanho dessa máquina e perde a autoridade para sacrificar o cidadão brasileiro. Agora, é possível dar uma correção maior do que 4,5%? O presidente Dilma disse que se sente muito, mas é porque não tem como. E além dos 4,5% seria irresponsabilidade? E responsabilidade é o governo enfiar a mão grande no bolso do contribuinte. O governo tem como cortar gastos, tem como fazer um ajuste fiscal competente, reduzir despesas, deixar de ser perdulário e sacrificar menos o contribuinte no país. Essa estratégia protelatória no Congresso fica mal para a instituição. Uma estratégia que atende o desejo da Presidente da República, protelando a deliberação sobre o veto. É colocar o Congresso Nacional aos pés do Poder Executivo. É fazer do Congresso Nacional um almoxarifado do Executivo, à sua disposição. O Congresso tem o dever de atender esse reclamo popular e derrubar o veto presidencial. Exatamente, está havendo uma protelação, uma estratégia protelatória diante do risco de derrubada do veto. Há sim possibilidade do veto cair, já que há manifestações na base aliada contrárias à sua manutenção. Há um desejo de se respeitar o contribuinte, que está sendo ludibriado com esse índice de 4,5%. O governo está tomando do contribuinte brasileiro aquilo que lhe pertence.